O que eu fazia antes, eu não faço mais, ia para a cidade bastante vezes, agora a gente já tem medo, né? Então mudou muito. Eu participo de passeios, forró, agora não, por causa da pandemia, né? Para manter minha saúde, eu faço hidroginástica, faço caminhada, procuro olhar minha pressão, né? De vez em quando, para saber se está tudo ok. Eu vou muito na igreja, né? Porque eu gosto de ir na igreja. Eu faço caminhada, né? Todo dia de manhã. E o serviço da casa, né? Não paro. Nossa, até minha filha falou, paga uma pessoa para limpar. Eu não, eu vou fazendo devagar, né? E eu acho melhor. Eu acho que eu estou sabendo administrar a minha vida. Tem que ter uma coisa para você não parar. Não pode parar, né? Se você parar, você, eu acho que daí você fica doente, sei lá. Eu acho que, velho, não pode parar, não. Eu procuro evitar carboidratos, gorduras e açúcar. Vou ao médico, cardiologista, dermatologista, ginecologista. Então, eu vou ao médico, né? Cada três meses, quando é tempo de fazer aqueles exames geral, eu vou, ele marca, eu vou. Eu não deixo para lá, eu cuido, né? Nessa humildade, estou achando uma etapa maravilhosa. Porque eu levo uma vida ativa. Fazer a nossa parte, né? Se cuidar, vencer, fazer a nossa parte. A palavra de Deus fala que o possível nós temos que fazer. Agora, o impreciso não deixa doido de Deus, né? Ele vai fazer por nós. É assim que eu me lido, né? Pronto, estou recrindo. E é isso aí. E a minha expectativa de vida é que, aos 90 anos, eu quero estar bem lúcida, se Deus quiser, né? E me dar a vida, a oportunidade, por estar passando nessa terra, né? Essa terra tão querida, né? Que a gente agradece a Deus pela saúde. E a minha expectativa de vida é que eu esteja bem lúcida e ativa para fazer minhas coisas, né? E relembrar o meu presente de hoje. Que, por enquanto, está meio triste, assim, por causa da pandemia. Mas já está melhorando, né?